Olha, tem aqui um montinho, quem quiser... Olha, a entrada é de 20 centímetros, roubada são 10 horas. Eu só tenho batata frita para passear, não é? Eu tenho parados... Há um par aqui... A prima cresceu... O que é para hoje? Ainda é um suimitado... O que é que eu faço? E aí? É o pepino... Eu tenho para a verma... A ideia é o que eu vou fazer... É o que eu falo, não? Deixe-te lá fora... Deixa-te lá fora... Deixa-te lá fora, vai desculpa... Eu... só está, vai de lá. É isso aí, eu vou te dar um pedaço. Eu vou te dar um pedaço. Bom dia. Olha, eu vou te dar um pedaço. Olha. Olha. Não tem nada. Não tem nada.